Bom dia, bom dia meus alunos do sétimo ano! Como estão vocês hoje neste dia 3 de setembro de 2020? Como é que estão as resoluções das atividades? Estão ok? Estão fazendo? Estão conseguindo fazer? Espero que sim! Estou aqui hoje para trazer aqui um conteúdo novo, dando continuidade à nossa explanação, do nosso capítulo, já quase terminando, não é? Vocês estão vendo aí? Nós já estamos quase finalizando o nosso cronograma de conteúdos para o sétimo ano, mas vamos lá, vamos concluir com o chave de hoje. E hoje eu vou trazer aqui uma informação, conteúdos, explicações, história para vocês relacionados ao ciclo do açúcar no Brasil colonial, vamos entender esse processo, aonde o açúcar se tornou algo muito importante no meio colonial, falando da questão econômica e também social da colônia, do espaço brasileiro. Vejam que antes da cana de açúcar chegar às terras brasileiras, serem plantadas, serem desenvolvidas nas campanhas hereditárias, nos interiores, nós tivemos o quê? Nós tivemos a extração de uma árvore nativa, que foi o pau-brasil. Porém, ao longo dos primeiros 30 anos do século XVI, de 1500 a 1532, a árvore foi retirada, retirada da terra de forma profunda, de forma muito mais linda, terão muitas histórias transportadas, transportadas até o litoral, para poder serem carregadas até a Europa, para servir, para servir de matéria-prima, para produção, para fabricação, principalmente para a tintura de roupas. E hoje nós vamos entender, a parte de que contexto, de que momento, a cana de açúcar veio para o Brasil, para aprimorar, para levantar a questão da economia da colônia. Porque vocês sabem, são sabedores. E os povos que chegaram aqui, em 1500, no processo chamado de gigantes navegações, no processo conhecido como mercantilismo, ou seja, atrás de territórios que fossem prósperos, territórios que dessem núcleos. Eles queriam chegar ali às Índias, mas em um tempo, chegou nesse espaço que hoje é o Brasil. De imediato, eles não encontraram o que eles queriam, o que era o metal precioso, o que era o ouro, o que era a prata, o que era o diamante. Não foi? O que eles queriam era isso daí. Porque esses, sim, tinham valores. Esses, sim, iriam enriquecer os reinos, os reinos europeus. No entanto, eles se deparam com uma árvore inativa e, a partir daí, eles foram caçando com gato. Já que não tinha cachorro, então, vão caçar com os gatos. É um ditado popular para cair bem aqui na nossa explicação no que relaciona a questão do momento da chegada e da ausência do ouro, da ausência do metal precioso, da ausência do fator econômico que a Medrol estava querendo. Então, meus queridos alunos, vamos agora para esse capítulo aqui, para a gente entender melhor. Vamos para o próximo slide. Olha só, o ciclo do açúcar. O açúcar, como foi que aconteceu? Desde a chegada dos portugueses, eles almejavam os produtos que gerassem lucros. Como já falei para vocês. O objetivo dos portugueses aqui, a partir de 1500, quando eles chegaram, era adquirir produtos que gerassem lucro para a sua metrópole. Eles não queriam qualquer coisa, eles queriam coisas valiosas. Como eu falei para vocês, eles não encontraram ouro, eles não encontraram metal precioso, eles não encontraram diamante. Enquanto a Espanha já tinha encontrado lá nas suas regiões colonizadas na América Latina. Então, subia-se, falavam-se que o território colonizado pela Espanha tinha metal precioso, tinha ouro, tinha diamante. E aí os portugueses também queriam que a sua terra, que era reencontrada, que a sua colônia, que era o Brasil, também desse ouro, também desse metal precioso, também desse diamante, semelhante a sua, o seu reino vizinho europeu, que era a Espanha. Porém, contudo, entretanto, a colônia, no primeiro momento de chegada, não ofereceu esse requinte, não ofereceu esse produto valioso. E aí, foi o que aconteceu, eles passaram a extrair o pau vazio, a madeira, uma árvore típica da região, uma árvore litorânea, que você chegava e você via milhões, milhares de trombos, milhares de árvores sendo derrubadas, sendo destruídas, sendo transportadas até o litoral para ser levadas, até a Europa, de onde retirava o produto final. O objetivo da colônia estava começando a se concretizar, que era o que? Que era mandar as riquezas para a Europa. E aí a sua metrópole, que ficava no continente europeu, passava a meter o produto final, o óleo mundo, a matéria-prima retirava o espaço colonial que era o Brasil. Porém, ao longo de 30 anos, a madeira foi acabando, não estava mais vendo aqueles milhões de árvores na sua frente, aqueles dezenas de centenas de árvores na sua frente. Precisava ir aprofundamente, foram mais de 30 anos, que nós já vimos em conteúdos anteriores, desse processo chamado pré-colonial, de 1530 até 1532, quando a rota para a Índia não tem mais lucratividade. E aí os portugueses vão se voltar efetivamente para a colonização da sua colônia. Mas ao longo desses 32 anos, de 1500 até 1532, a madeira, o pau-brasil, os trombos, a árvore nativo foi extraída. E a árvore não brotava no dia da noite, a árvore não crescia no dia da noite. Então, 30 anos tirando a árvore do ambiente, claro que vai acabar, vai se tornar escassa. Então, ao longo desses 30 anos, não se via mais a madeira no litoral, não se via mais a madeira, a urubu, ali, tinha poucos trombos, tinha poucas árvores. E aí, o que foi que aconteceu? No momento que eles vieram para cá, acho que de 1532, efetivar o processo de colonização, isso não quer dizer que ao longo dos primeiros 32 anos não houve a colonização, houve o quarentão, tendo o contexto de colonizar mesmo de forma efetiva, que era o povoar, que era fazer com que as terras se tornassem prósperas, porque ela queria, a metrópole queria que essas terras se tornassem prósperas, desse núcleo para a metrópole, porque as outras polônias, os outros países, estavam se tornando prósperos, principalmente a Espanha, vizinha ao Brasil, no processo de colonização, vizinha a Portugal. E aí eles vão trazer o quê? a semente da cana de açúcar, que já era uma atividade agrícola desenvolvida pelos portugueses e outras terras colonizadas. E aí eles viram que a terra brasileira era propícia para a plantação da cana de açúcar e, consequentemente, a extração do produto final, que era o açúcar. Nesse período, ao longo do século XVI e das primeiras décadas do século XVII, o Brasil produziu muito açúcar. E esse açúcar era vendido muito bem na Europa, no continente europeu. Servindo de subsídio, servindo o quê? De fato, o econômico para Portugal, não na metrópole. A metrópole só plantava, produzia, mas o produto final era levado, era vendido pelos europeus e, consequentemente, o dinheiro arrecadado ficava com os europeus, ficava com os portugueses. Não vinha desenvolver a colônia? Não vinha para a colônia para fazer um hospital, para fazer uma escola, para educar os filhos dos colonos, para educar os filhos dos africanos que estavam aqui sendo escravizados de forma desumana. Não, não vinha para a colônia para fazer pavimentação, para fazer uma praça. O dinheiro ficava na Europa, para a bela vida que levava a família real portuguesa, a coxa portuguesa. Então, esses recursos, esse dinheiro era para enriquecer o reino, e especificamente a coxa, a nobreza, as famílias de sangue azul chamada, as pessoas descendentes diretamente do rei e da rainha. Portanto, não era algo vantajoso, porque plantava-se na colônia, no entanto, a riqueza final ficava em outro tecnólogo. Vamos aqui. Olha, o metalismo, o objetivo, como os portugueses chegaram aqui, juntamente com os outros países europeus e também em outras regiões da América, o objetivo era adquirir metais preciosos. Daí o nome metalismo. Quando vocês veem o livro de vocês, no capítulo que nós estamos abordando, a palavra metalismo, vocês vão se situar no objetivo primórdio, no objetivo principal, no objetivo primeiro, do país europeu, do país impérmico, que era Portugal, em adquirir nesse espaço, que era a colônia, que era o Brasil, o metalismo, que é o metal precioso. Era algo muito vantajoso, muito valioso e que seria cada vez mais o reino, o reino europeu, que era o reino português. A colônia espanhola estava dando o metalismo, então podemos fazer aqui uma semelhança com a colônia espanhola. Aí vocês vão saber, de maneira de vocês, quando eu falo de colônia espanhola, vocês vão saber o território, vocês vão saber quais são os países hoje, com a região que correspondia à colonização espanhola. E nós já falamos em capítulos, quando devemos outros. Então, veja só, na Espanha, o metalismo, na colônia espanhola, o metalismo era algo encontrado de forma muito frequente. Enquanto no Brasil, na colônia portuguesa, que era o Brasil, já atravessava o século XVI, chegava-se no século XVII, que já estava há anos e anos colonizando as terras, adentrando o território adentro, porque eles começaram o litoral, e aí foram percorrendo o território adentro, aonde eles chamavam de sertão, porque era algo distante, algo longe, de onde estavam surgidas as primeiras filas. E aí, nesse contexto de percorrimento, do percurso dentro da colônia, eles vão plantar, desenvolver a plantação da colônia de açúcar, povoar o território e delimitar, afrontar a fronteira da sua colônia. Veja só, na colônia portuguesa, o que foi encontrado aqui no primeiro momento, quando chegaram aqui em 1500, foi a alternativa, que eu já falei para vocês, na introdução, o pau-brasil. Ao longo dos primeiros 30 anos, o pau-brasil se tornou o pau-bruto econômico ao mundo da colônia. Professor, mas depois de 32, depois da década de 30, do século XVI, o pau-brasil deixou de ser fator econômico? Não, continuou sendo retirada das terras brasileiras. Porém, paralelamente ao pau-brasil, já existe uma outra forma econômica vigente na colônia, que era a plantação da cana de açúcar, que era um sistema de monopólio. O que é monopólio? Era a plantação de um único produto, que era a cana de açúcar, em um ambiente que chamava-se de laço de fúndio, onde a mão de obra era gerida por uma mão de obra escravizada. Então, ali existia o latim fundiário, existia o monopólio e existia a mão de obra. O dono do engenho existia, a casa grande existia e existia também a Cisal, que era o espaço onde os escravizados ficaram. Então, esse é o contexto social do Brasil colônia a partir da terceira década do século XVI. No finalzinho do século XVI, então, no século XVII. A plantação da cana de açúcar se tornou o principal fator econômico e a mão de obra era escravizada e existia um monopólio, existia grandes territórios, muitas porções de terras, que eram usadas para a plantação do produto e, consequentemente, a extração dele para fora. E chegava-se ao produto final, que era o açúcar. Pois, muito bem, houve-se a urgência em colonizar as terras. Houve-se a urgência, a palavra. Urgência em colonizar as terras. Que algo que essas terras, essas terras eram o Brasil, era a comônia. Por que que houve essa urgência em colonizar essas terras? Pois havia ameaças de invasões estrangeiras. A partir de que momento o governo português viu a necessidade urgente de colonizar essas terras? Nós já vimos. Foi a partir de 1532. Nesse período, já está entrando a quarta década do século XVI, do século XVI, as Índias não apresentavam mais prosperidade, no sentido das especialidades. As especialidades já estavam perdendo o valor econômico na Europa. O que nós vamos relembrar aqui? A vida dos portugueses, a chegada dos portugueses no território brasileiro a partir de 1500, foi um percurso para chegar às Índias. Nas Índias, nesse período, estavam oferecendo produtos requitados de grande gosto, de grande propósito no continente europeu. Produtos como a noz de moscada, como a canela, como a pimenta. Era um produto muito apreciado no palatário europeu. Portanto, esse produto lá na Europa valia muito dinheiro. Chegar nas Índias e contornar o continente africano voltando para o continente europeu, era vantajoso. Por que valia a pena? No entanto, a partir de 1532, na quarta década do século XVI, com vários países também indo até as Índias e trazendo muitos produtos para o mercado, o produto ficou desvalorizado. Já não valeria mais a pena passar dias, semanas, navegando pelo Oceano Atlântico, contornando o continente africano para chegar às Índias. Por que? Já tinha muito produto no mercado europeu, a população já não estava mais procurando o produto e, consequentemente, o preço do produto estava caído. Certo? E aí, qual foi o socorro? Foi voltar os olhos de destruição, de colonização, voltar os olhos de efetivação, de exploração, da onde? Das terras. Estavam apenas com o olhar meio distante dos portugueses. E, abaixo de 1532, eles vão o quê? De forma urgente, colonizar as terras. Por quê? Porque os países vizinhos, europeus, também impulsionados pelo processo do mercantilismo, queriam dominar os territórios, queriam dominar, queriam saquear, queriam roubar. A exemplo é a França. A França, ela não percorreu o mar adentro. Ela deixou os primeiros se percorrer e fazer o caminho depois do governo. E aí, a França estava já vindo do litoral brasileiro e adentrando o território brasileiro. E aí, nesse contexto, o país europeu portugal vai ter urgência em colonizar. E vai ter que falar uma série de medidas para proteger o território e colonizar, povoar, como, por exemplo, as explorações, como, por exemplo, os percursos, o que vai acontecer a partir de 1532. Ao longo de 1500, até 1532, e se aperitivando a partir de 1532. E nós vimos em aulas anteriores. Pois muito bem. Olha, surgem as primeiras vilas, claro, para a população chegando, a população vindo para trabalhar no território. Então, vai surgir as primeiras vilas. O que é isso? É um espaço que tem um grupo de pessoas a gente adorando. E, consequentemente, futuramente, vai surgir cidades. Portanto, as cidades como São Paulo, como Salvador da Maria, como, por exemplo, São Luís do Maranhão, como Terefina, elas não começaram a cidade, elas começaram com um pequeno povoado, que depois foi se tornando uma vila, e depois se tornaram uma cidade, e aí ela vai crescendo, ganhando um contorno urbano ao longo do tempo. E hoje, estamos em cidades gigantescas, metrópoles, porque é uma cidade que existe muitas pessoas vivendo ali. Mas, lá, no princípio, elas começaram com um pequeno povoado, depois vila. Certo, aí vai começar as primeiras vilas. Ou seja, é a migração de um povoado, um pequeno, para um povoado maior. Um povoado de dez casas, ali já não é uma vila. É um povoado, uma comunidade. Tem cem casas, ali vivendo, portanto, ali já deixa de ser um povoado, e passa a ser já uma vila. Daqui a pouco, com o aumento das casas, com o aumento dos domicílios, e consequentemente das pessoas, que estão vivendo ali, vai chegar às cidades. E aí, com o tempo, ela vai acontecendo. Tudo bem? Vai haver a desvalorização do Brasil, na Europa, a partir do final do século XVI. O produto já não vai ser mais tão bem aceito, porque a tinta era para texir, para tingir roupas. E aí, você sabe que a moda sempre se modifica. Então, se hoje a roupa era vermelha, amanhã já vai ser amarela. Portanto, a tinta do pau-brasil, que era um tinta de tingido vermelho, já não vai subir para a moda daqui a dez anos, porque a roupa já vai ser amarela. Portanto, você não vai ter tanta, mais sempre em dia, o pau-brasil, e consequentemente o valor vai cair. Se vai cair, o produto já não vai ser mais tão procurado, e tão explorado na vitória da colônia europeia, portuguesa do Brasil. Tudo bem? Então, aqui é mais ou menos o processo que vai dar esse ciclo, que é o momento em que a rotação de cana vai chegar para a colônia, e vai dar resultado ao açúcar, que é um produto muito adquirido, muito festejado, muito doce, o adocicado, que vai dar um sabor diferente, e aí o europeu vai considerar esse produto muito bem, principalmente o brasileiro, que é o açúcar do Brasil, que é bem feito, no final é um produto bem, é bem terminado, e aí o mercado vai aceitar, claro, quanto mais procura, mais o produto é valorizado, e aí eles vão aproveitar esse momento de procura, de crescimento. Em compensação, a extração do pau-brasil decai, por conta, com os anos já efetivando o processo, claro, que há uma modificação, na questão do ambiente social, e algumas modas, alguns gols, que ele vai também se modificar. Então, vai perder um lugar, vai surgir uma outra coisa no lugar, e aí nesse contexto, vai haver uma crise, né, da extração do pau-brasil, e aí se efetiva, assim, por completo, a plantação da cana-de-açúcar, no Brasil, na coluna brasileira, Brasil a tempo, onde vai, a partir daí, esses engenhos, que vai surgir as primeiras vilas, aliás, as primeiras povoadas, as primeiras vilas, que vai dar início às primeiras cidades do Brasil, porque em torno da casa grande, em torno da fazenda, em torno do engenho, vai surgir as casas, né, e aí vai aumentar a população, ao longo dos anos, e vai começar a surgir, né, as vilas, povoadas, as vilas, as cidades, até chegar a uma cidade grande, né, tudo bem? Então, agora vamos lá para o próximo slide, quem que quis o próximo slide? Para ficar melhor, para vocês, meus queridos alunos do César, que estão em casa acompanhando neste momento a nossa aula, né, com materialzinho aí na sobre a mesa, estudando, acompanhando o capítulo, ensinando alguma coisa, adotando, pausando o vídeo, é importante para vocês não se perderem, para entender melhor o conteúdo que está aqui, da forma mais lúdica, da forma mais direta possível, falando para vocês desse capítulo, né, desse conteúdo. Então, continuando com o ciclo do açúcar. Primeira plantação de cana-de-açúcar vai acontecer ainda no século XVI, né, no século XVI, vai acontecer as primeiras plantações de cana-de-açúcar. E vocês vão lembrar comigo das capitanias hereditárias que o Brasil foi dividido, né, em grandes porções de terras, e essas terras voltadas, né, os capitães donatários, a um desses capitães donatários, eles dariam pequenas porções de terra dentro da sua capitania para as pessoas trabalharem, né, essa porção de terra chamada Seis Maria. Então, essa família trabalhava ali a fim de fazer com que a terra desse culto. Por exemplo, plantando a cana. Tudo bem? E essas pessoas que recebiam, né, essas terras, as Seis Marias, elas não eram donas dessas terras, né, elas apenas estavam lá para trabalhar. Existia o capitão, que é o chefe maior, né, a pessoa que teve a escolha, foi escolhida pelo dele para receber aquela grande faixa de terra. E aí, abaixo daí, vai surgir a questão das terras concentradas nas mãos de uma única pessoa, que vai ser chamada de latifúndio, né, que é uma questão que nós vamos discutir depois, por conta dessa doação de terras. que os nativos vão estar longe. Neste momento, eles vão estar em disputa, né, lutando para a sobrevivência na sua própria casa. Porque, como vocês estão observando, o governo português está aqui efetivando o processo de colonização. Portanto, não existe uma preocupação com os nativos, como eles estão vivendo, se eles vão morrer, o que eles estão comendo. Não existe uma preocupação. E aí, a partir do século XVI do final, é que vai haver, efetivamente, esse processo, vai haver muitas lutas travadas, né, entre os nativos. Alguns vão se aculturar, né, a palavrinha, o que é isso? Vão se inserir dentro do contexto europeu. Porém, muitos vão se rebelar, irão fugir, irão para os quilombos, irão se juntar aos escravos, fugidos, né, a fim de contestar, a fim de resistir aquele processo econômico, chamado de mercantilismo, que vai chegar para o processo de colonização, exploração do território. O engenho de boagem, né, o engenho de boagem, no nosso município, hoje, nós temos ainda engenhos, né, a terra boa hora é mostrada externamente como a região da cana-de-açúcar, a terra da rapadura, a terra da uva, o pupeiro, porque nós temos, né, muitas plantações, nós temos muitos brejos ricos, as pessoas aí desenvolvem agricultura de subsistência no município agora, nós temos engenhos, nós temos a plantação da cana-de-açúcar, no final, nós não adquirimos o açúcar, né, aqui, o plano final é a rapadura, nós não temos ainda uma fábrica de chegar ao açúcar, nesse período aqui, não é a rapadura, né, existe o engenho, claro que o engenho não é com esse engenho de hoje, movido a motor, a energia elétrica, a gente é um engenho moderno, um engenho, é, pode dizer assim, movido por energia, na hora, nesse período aqui, o engenho era movido pela força humana, pela escravização de pessoas, e eles viviam, viviam naquele ambiente, que era chamado de inferno na terra, e aquele engenho aonde essas pessoas desenvolvia, então, vocês não podem pensar que o engenho do século XVI e XVII era como se fosse engenho hoje aqui no mar seco, produzindo, quando ele está chegando à rapadura, no processo de adquirir o produto final que era a rapadura, lá o engenho era um alcalo totalmente insalubre, movido por monte de obras humanas, certo, que tinha que produzir por meio de castigos físicos, tudo bom? A produção era de açúcar, como falei para vocês, não era para outra coisa, não era para rapadura, não era para melastro, não era para garapa, chegava-se ao açúcar, no final, para poder vender na Europa, e o dinheiro, o valor arrecadado, ficar no continente europeu, em Portugal. Artigo de luxo na Europa, o açúcar, o açúcar, o açúcar, era um artigo de luxo na Europa, adoçava, melhorava o paladar, reequitava o gosto, então era muito procurado, em meio às populações daquele país, não só de Portugal, como também dos outros países vizinhos, que comprava o produto, olha o mundo, das terras brasileiras, que eram valorizadas nesse período por Portugal. as capitanias de Pernambuco e São Vicente, no final, já foi uma aula passada, as outras capitanias que deram resultados foram as de Pernambuco e São Vicente, São Vicente que é onde hoje ele fica, o estado de São Paulo, então, nessas duas capitanias, o produto, a plantação da cana de açúcar deu resultado, principalmente em Pernambuco, que hoje fica na região nordeste brasileira, que nesse período viveu áureos, momentos áureos, momentos de riqueza, por conta do engenho, por conta da plantação da cana e, consequentemente, por conta do produto final, que era o açúcar. Tudo bem? Então, depois nós vamos ver como era o processo cultural, como era a vida nos engenhos, como era a vida dentro das fazendas. Então, aqui neste momento, eu estou abordando de forma por cima, de forma ampla, mas logo nas próximas aulas nós iremos trazer discussões que abordam as vidas humanas dentro dos engenhos. Tá bom? Aí é nas próximas discussões. Mas agora nós vamos entender que as capitanias, até mais, não deram resultado, porque eram muito extensas, não teve tanta mão de obra, não apresentou, não foi o nome de voo, houve muito contrabando, que nós já vimos nas aulas anteriormente, dentro da documentação de doação das Seis Marias, os capitães, os seis regros, estavam vendendo as terras, em vez de estarem produzindo, de estar fazendo com que as terras chegassem ao ponto final, que era o objetivo do projeto, da criação das Seis Marias, da criação das campanhas regritárias, que recebia a terra, mas a terra era do governo, a terra era do Estado português, não era nem do Brasil, era do Estado português. Então vendê-las abandonadas, não fazia parte do protocolo de doação e de recebimento daquelas terras, tanto por parte dos capitães natais, quanto por parte dos seis meios, que passam a receber. E essa daqui deram o resultado, porque eram as mais povoadas, eram as mais próximas do litoral, recebiam a gente e, claro, tinha mais incentivo financeiro e humano também. Então, vamos aqui. Existe o latifúndio, a parte da Ibaí existe do latifúndio. O que é o latifúndio, meus queridos alunos? O latifúndio é uma grande porção de terra, onde se produz o único produto, e onde a mão de obra da produção desse único produto é a mão de obra escravizada. Os africanos queriam para cá para ser escravos, retiraram o seu ambiente social, o continente africano, e traziam para cá por meio do tráfico negreiro, onde trabalhavam de ser escravizado o seu humano, escravizando o outro, sendo humano a sua semelhança. Então, faz existe um latifúndio, que é grande porção de terras, nas mãos de uma só pessoa, que é o senhor de engenho, dono, proprietário, onde ele vai plantar a cana de açúcar, e no final ele vai explorar a mão de obra humana na produção da cana de açúcar, tanto no canavial quanto no engenho, porque tinha que ter mão de obra no canavial plantando, cortando, transportando até o engenho, no engenho também, o engenho era movido à força humana para onde chegava o produto final, certo? Que era o açúcar. Então, era todo esse processo ali e todo o que ele citava de forma humana. Nesse período não tinha as máquinas, não tinha o trator, não tinha a régua de escravadeira, não tinha energia, não tinha o motor, ou seja, não era um engenho elétrico, era um engenho humano.